Você vai falar melhor do que eu, nós tivemos há poucos meses lá na região de São Gabriel da Cachoeira e quando me encontrei em dois momentos distintos, com irmãos nossos indígenas, caiapós e tucanos, eles pediram para nós internet, e você imediatamente providenciou colocar o ponto de internet lá. Então com a chegada do 5G, até usei a palavra hoje aqui, eu falei que como a internet vai para quase todos os locais do Brasil, são aproximadamente 10 mil regiões que não tem internet ainda, chegará a internet lá, os indígenas vão começar a mostrar a imagem da Amazônia para a Europa. O que eu quero dizer com isso aí? Vão mostrar a verdade que acontece na Amazônia para a Europa e não as mentiras que saem de grande parte da mídia para fora do Brasil. Isso só ajuda a desgastar a imagem do Brasil. Eu não sei o que é a grande mídia, não são todos, mas a grande parte da mídia tem o prazer e mostrar mentiras para fora do Brasil. A ideia é constrangir a gente. Isso atrapalha o Brasil por vezes, você pode deixar de fazer um bom negócio, pode deixar de fazer um bom investimento no Brasil e por aí afora. Rapidamente, então, Fábio, faça favor aí. Leilão do 5G, benefícios. Então, presidente, já foram 75 leilões do seu governo, o ministro Tassísio da Infraestrutura, que passou os números hoje, já tem 600 bilhões contratados, são 117 na carteira do PPI e esse foi o maior leilão já feito pelo seu governo. A gente já está hoje no valor estimado de 50 bi, deve terminar amanhã de manhã, peguei o número agora, antes da live já estava em 43 bilhões de reais. Então vai passar dos 50, né? Vai passar dos 50. Até amanhã a gente tem esse número. É o maior leilão da história de telecomunicações da América Latina inteira. Isso mostra que a gente, o Brasil, quando quer trabalhar e fazer bem feito, ele faz. A gente vinha num governo há 15 anos presente, que ninguém olhou para a internet. Eu lembro, o dia que eu assumi o ministério, 16 de junho do ano passado, o senhor me disse, Faria, sua missão é levar a internet para os brasileiros. Fui eleito devido à internet, a imprensa não dava moral para mim, ninguém dava moral para mim. E eu, sozinho, com o meu celular, a gente saiu fazendo campanha Brasil afora. Quando o senhor assumiu, 1º de janeiro de 2019, tinha no Brasil quase 50 milhões de brasileiros sem internet. A gente fez um programa do Ministério, o Wi-Fi Brasil, levamos internet para 9 milhões de brasileiros, o seu governo, já são 500 aldeias indígenas, presidente, igual a essas duas que a gente mandou, que já receberam internet, o sinal de Wi-Fi, já são mais de 10 mil escolas, são 15 mil pontos. Só que a gente não tem como levar internet para o Brasil todo só com Wi-Fi. Até porque o Brasil é muito grande e a internet de fibra ótica é muito melhor. A gente vai fazer o leilão, o Brasil vai ser o primeiro país de América Latina, presidente, vai colocar o 5G funcionando. O Chile saiu na nossa frente no ano passado, fizeram o leilão, entrou na justiça, não tem o 5G funcionando. E a gente já vai implementar. A gente vai conseguir, com esse leilão, que o senhor, aqui o presidente, foi o primeiro que abriu mão disso, vai ser um leilão não arrecadatório, que é isso. Vai entrar 50 bilhões no caixa, 10 bilhões fica para o governo e 40 bilhões vai para o setor de telecomunicações, para levar a internet para os 40 milhões de pessoas que não têm. Essas 9.800 localidades, por exemplo, no Brasil, sem internet, zero. Vai chegar lá a internet para todo mundo de alta qualidade. A região norte, por exemplo, que é a pior de todas, a que tem o maior deserto digital, só um projeto lá, que é o Norte Conectado, a gente vai conectar 10 milhões de pessoas lá. As estradas federais, 100% vão receber internet. É uma pauta dos caminhoneiros, reivindicação, que ajuda a melhorar, evitar acidente, assalto, tudo isso, e até porque o 5G vai conectar todo o agronegócio. Então, o escoamento da produção que vai pela estrada, ele vai estar 100% conectado até o porto, até o aeroporto, por isso a gente também conectou a internet. Escolas, 100% conectadas. Governo passado deixaram as escolas sem internet. Ainda tem 7 mil escolas urbanas sem internet, vamos levar com dinheiro o 5G para essas 7. E das 85 mil escolas do Brasil, que existe na área urbana, 72 mil receberão a internet o 5G stand-alone. Isso o pessoal não vai saber o que é. É o 5G, ele é 100 vezes mais rápido que o 4G. Além disso, ele tem o tempo de resposta muito baixo. Vai começar a coisa a falar com coisa, por exemplo. A gente vai começar a ver, por exemplo, a telemedicina. Lá no meu estado, Rio Grande do Norte, vamos pôr lá, pega uma região que fica a 500 quilômetros de Natal. As pessoas saem de lá para receber, fazer uma cirurgia em Natal. A gente vai ter, vai ver agora os hospitais privados e os públicos, logo no começo. Vão colocar dentro, salas cirúrgicas e um médico aqui de Brasília, o seu médico, vai poder fazer uma cirurgia à distância de um paciente lá no interior do estado do Amazonas, do estado do Acre, do estado do Rio Grande do Norte. Isso aí tudo vai ser com o 5G. Está aqui o nosso ministro Marcos Pontes assistindo a live. Ele sabe a mudança que vai ter o Brasil do 5G. Então, a gente vai ter a telemedicina, a gente vai ter muitas coisas acontecendo. Então, isso deve ao presidente Bolsonaro. E eu cumpro aí, presidente, a sua principal missão de conectar todos os brasileiros. Eu tenho certeza da sua felicidade que as pessoas vão poder assistir o seu live. Mais 40 milhões de pessoas vão poder assistir o seu live. Marcos, você lembra mais ou menos quando é que começou a internet no Brasil? 90 e quanto? A internet deve começar a ponto em 1997. Eu lembro que eu chegava em casa, pegava a laptop e tinha um cabo e você tirava o telefone do cabo e botava e conectava. Ele levava alguns minutos para... E ficava um barulhinho. E era uma coisa realmente... Confesso, quando eu comecei a ver isso aí, a gente não acreditava. Comparando com aquilo, 97, 95, para agora... 95, né? 95. Valeu, Fuchu. Fuchu lembrou bem, 95. É uma coisa realmente fantástica. E não chegou no final, a gente tem agora o 5G. Já se fala em 6G também, Marcos? Já, daqui a 10 anos já. Daqui a 10 anos, meia dúzia G. Um G dura 10 anos. Um G dura 10 anos. É isso, presidente. De permissão aqui. Volta, volta lá. Valeu, valeu, Fábio. Parabéns a você pelo seu trabalho. Quando fala-se que em leilão, semana passada, o ministro Tarcísio, nosso ministro da Infraestrutura... Parabéns a você pelo seu trabalho.